Mas isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Mas isso é roda cultural, porra, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Ai, ai, ai Cê sabe menor que eu vou chegando, improvisando Cê sabe que agora vai ficar panguando E nem adianta pedir pelo amor de Deus Cê sabe que agora eu cheguei, se saca louco os meus Você é muito feita, é gordinho, é esquisito Cê sabe que agora que eu cheguei, se eu andarino Mas como cê tá ligado que esse é o alçante, sua sobrancelha É igualzinho o cílio, o cílio da berbe Tá ligado? Menor a boca, rima é louca, meio que brava Agora eu vou gastando na improvisada Mas como? Você é muito feio, sem receio Cê sabe que se passa, me dá medo Cê tá ligado? Tu criou conflito Vou colocar foto no meu quarto pra espantar os mosquitos Cê tá ligado? Vagabundo a rima é muito louca Agora eu vou chegando, cê sabe, então cala tua boca Cê tá ligado, cê sabe, cê sabe, cê sabe, cê sabe, cê sabe, cê sabe Essa é a intenção Vai, rap Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Você não falou nada, tá com nada, meu mano Porque o babulho é doido, meu mano Eu vou chegar improvisando, cê sabe, meu mano O freestyle que cabe Você é feio pra caralho, primeiro rod não deu um ataque Você é muito esgato e vagabundo Você já tava combinando, tá guardando tudo pro segundo Cê tá ligado, mano, esse é o ataque, seja mais sujeito homem, mano Isso não tem que ter aturo em covarde Cê tá ligado, mano É sem brincadeira Botar um quadro na sua base, espanta sua família inteira Você é muito feio É feio pra caralho Cê tá ligado, mano Que o freestyle é meu trabalho Você que agasta minha sobrancelha no estoque Sua sobrancelha parece até o Michael Jack fazer um walker Cê tá ligado, mano O bagulho é doido Você é feio pra caralho E parece meu dedão cheio de cimento Cê tá ligado, mano Eu tenho argumento, um bagulho é doido Olha só que eu tenho talento Você quer falar de mim, mano Olha só, tudo bem Primeiramente pra falar de mim, mano Primeiro tem que ser alguém Mais 45 segundos, eu sei que eu sou Olha aí, meu dedão Aí, você é feio pra caralho também Não falei nada Cê tá ligado, mano Eu faço uma improvisada Sabi por que meu pai não tem a garota? Você acordou e pensou Caralho, hoje vou sair em casa Eu vou ser espanto Você tá sendo Você tá cumprindo o seu papel Você por si mesmo, meu mano Tá sendo cruel Cê tá ligado, mano Olha só Firmata forte Meu papel Chegar e matar E jogar a sua morte Papista Cê tá ligado Olha só E o bagulho é doido Meu mano Se liga Sabe por que, meu mano Olha só Não vem provisado Se liga Se liga Se liga Só que tu tá desligado Você não falou nada Só perdeu seu tempo Acabou com o meu tempo Você não tem talento Meu mano Olha só Que é R.B. Bras Não tem talento Você já perdeu tempo Porra, meu mano Vai pra casa Cê tá ligado, mano Aqui é papo reto E o bagulho é doido Olha só Tô completo, meu mano Na moral Vai pra casa do cacete Que é pagar de favela Você é playboy Joga bolha de gude no tapete A gente tem que entrar Resposta MC Braga Obrigado Aí Na verdade Não é questão De ser decorado Aí olha só Meu mano Como eu vou ser recalcado E na moral Vou ser recalcado Não é decorado Na verdade Eu sou MC preparado Então eu pego a visão Porque eu tô fraco Agora eu vou mostrar Dizendo que eu vou chegando Aqui no cuidado Falando de ser papel Agora eu curto o clima Só que você é bordão Você é na verdade A cartolina Cê tá ligado Joga bunda Rima é muito louca Agora preste atenção Coloca no sua boca Fala até de Michael Jackson Na moral Que o meu conflito Mas cê sabe que Michael Jackson É seu ídolo Cê tá citando o nome dele Pra ganhar vitória Cê tá ligado Que agora que chega E revigora Cê tá ligado Joga bunda Na improvisada Vou aqui jogar no show Fazer um walk na sua cara Então menor Você é fraco Tua língua Cê tá ligado Trata a vó Mais que trava a língua Cê tá ligado Vagabundo E eu tô Bang Bang Cê quero passar lágrimas Cê vai passar lágrimas De sangue Primeira batalha da noite Padura versus Braga Braga versus Padura Para o do que nesse round Preferiu arrimir o cristal Do meu mano Padura Para o do que preferiu Arimir o cristal Do MC Braga Boa Boa